Música No adro da Igreja Catedral, o maior espetáculo a seu aberto. Já em sua 21ª edição, o patrimônio imaterial consagrou-se como o segundo maior evento litúrgico e cultural do Brasil e o primeiro do Nordeste. A procissão do fogaréu conta a perseguição e prisão de Jesus Cristo. É claro que vem somar, vem somar para a divulgação da fé, é um jeito de evangelizar, eu creio que as pessoas se emocionam a ver as cenas, praticamente as cenas mais fortes e vão refrescando o conhecimento, a memória da vida do Cristo. Realizado pela Organização Caxiense de Artes e Tradições, Ocate, o evento atraiu um público variado. Milhares de pessoas lotaram o largo da igreja para acompanhar em mais um ano a mensagem de Cristo. O fogaréu é um exemplo para o Nordeste, para o Brasil, claro, para o nosso Maranhão. Tenho certeza que todos que fazem parte do fogaréu fazem a nação com muito amor, com muita determinação, representando assim aquilo que a população deseja, que é o amor presente na vida de cada um de nós. A Organização Caxiense de Artes e Tradições faz, ela não faz para obter sucesso, não faz para dizer que é melhor, não, não é isso não. Ela faz simplesmente para poder rememorar a maior história daquele que nos amou e deu a vida por nós. Simplesmente por isso, com muita serenidade, com muita humildade e com muito respeito a quem vem. Na dramatização, a mensagem foi espalhada por ele, João Batista. Ele é o Messias, deveis o seguir. Vim para ser batizado. Logo em seguida, ele batiza Jesus. Jesus se prepara para passar pela tentação, tem sua fé questionada. No final, ele vence. Retira-te de mim, Satanás. A esperança é renovada. Viva Osana nas alturas. Osana ao filho de Davi. Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Emocionado, o público também acompanhou em frente ao Palácio Episcopal o diálogo do hospedeiro e Farricocos, local da última ceia. É um momento muito histórico aqui na nossa cidade. Eu adoro vir todos os anos para vivenciar esse momento lindo que é a Santa Césia, Jesus Cristo aqui no Fogaréu. Traz essa reflexão e traz mais paz para o nosso coração e para a nossa família que a gente tem, que nós estamos precisando nesse mundo. Aí a gente tem que entrar mesmo no nosso coração nesse momento. O ponto alto da ensinação, luzes apagadas, som dos tambores e eles, os farricocos com as tochas. O ritual simboliza a procura e a prisão de Cristo. Cerca de 45 homens, encapuzados, representam os soldados romanos. Carregam as tochas ao som da alco-rextra. A partir daí, o estandarte com a imagem de Jesus é carregado por um dos farricocos, simbolizando sua captura. A cerimônia dura cerca de duas horas. Pelo Centro Histórico de Caxias, a população acompanha bem divertido o sofrimento de Jesus Cristo. Deixo esse sinal de fortalecimento na fé da gente, a reflexão do sofrimento de Jesus, que não para no sofrimento, mas que caminha para a ressurreição. Então eu acredito que dá também para cada cristão olhar dentro de si. Eu acho que isso representa para a gente uma fortaleza na nossa fé. Música 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 Música